Sete em cada dez brasileiros sentem medo de andar sozinhos à noite na rua. Isso mesmo que seja perto de casa. Segundo a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, 68% da população tem medo da violência. Principalmente na minha região, que é o setor Bela Vista, ali por ali, no horizonte, parte assim, pra lá, pra cima, eu tenho bastante medo. Geralmente eu não ando com bolsa, não ando com telefone, o telefone tá sempre guardado em casa. Se eu vou no mercado, eu deixo tudo em casa, saio sem nada mesmo, só com cartão e documento. O Brasil é o segundo país do mundo onde as pessoas sentem mais medo. Só fica atrás do Afeganistão. Em comparação a outros países, o brasileiro se sente duas vezes mais inseguro. Eu me sinto inseguro, totalmente inseguro. Eu tenho medo de chegar em casa à noite, eu tenho preocupação com minhas filhas quando chegam em casa à noite. É uma preocupação muito grande, sim. E quem mais sofre com esse medo é a mulher. 35% das mulheres do mundo se sentem inseguras. Mas no Brasil, esse número dobra, quase 80% das mulheres sentem medo de andar sozinhas à noite na rua. Nós temos medo de violência, violência tanto física, né, como também a violência da subtração de bens que nós temos, né. Mas o principal é a violência física, a violência íntima, né, essa é a que mais nós temos medo. O estudo revela que esse medo é comum nas grandes cidades e que essa sensação de insegurança tem poder psicológico. Ainda mais para quem já viveu uma cena violenta. Eu fui assaltada, inclusive, esse tempo aqui numa pizzaria aqui na T-63, era 8 horas da noite. Aí depois desse dia eu fico com medo de sair de casa, muito difícil eu sair à noite. A pesquisa também questionou isso. Perguntou ao brasileiro se nos últimos 12 meses ele foi roubado. 15% disse que sim. O seu João já foi assaltado oito vezes. Duas vezes mulher aqui em Goiânia. Com 38 dentro do meu ouvido. Eu tomei a arma dela ainda. Não tem medo. Duas com arma de fogo, duas com faca e duas com pedra, que os paralepitos bem pontudos se pegassem aqui. A sensação de insegurança faz com que as pessoas redobrem os cuidados no dia a dia. Há pontos também que você tem que ter muito cuidado ao andar sozinho, principalmente mulheres. As pessoas que andam a pé, que é, os transeuntes, tem que ter muito cuidado quando vai manipular seus aparelhos de celular e objetos de valor. A insegurança é tamanha hoje que você não tem tranquilidade de sair à noite e ter certeza que vai voltar em colume sem nenhum risco, sem nada ter acontecido. Nós estamos hoje encarcerados e os bandidos estão soltos na rua. Isso é muito ruim.